Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Executar bem E ele lhes disse Não peçais mais do que vos está ordenado João Batista está em Lucas, capítulo 3, versículo 13 A advertência de João Batista à massa inquieta É dos avisos mais preciosos do Evangelho A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes Toda atividade edificante reclama entendimento A palavra do precursor não visa anular a iniciativa Ou diminuir a responsabilidade Mas recomenda espírito de precisão e execução Nos compromissos assumidos As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia E atritos inúteis Nos círculos evangélicos da atualidade O conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado Quantos pedem novas mensagens espirituais Sem haver atendido as sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo Sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade Para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades Esquecidos de que também existem deveres inalienáveis Desafiando o Espírito Eterno O programa individual de trabalho da alma No aprimoramento de si mesma Na condição de desencarnada ou encarnada É lei soberana Inútil enganar o homem a si mesmo Com belas palavras Sem lhes aderir intimamente Ou recolher-se à proteção de terceiros Na esfera da carne Ou nos círculos espirituais que lhes são próximos De qualquer modo Haverá na experiência de cada um de nós A ordenação do Criador E o serviço da criatura Não basta multiplicar as promessas Ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo Antes de tudo É indispensável Receber a ordenação do Senhor Cada dia E executá-la do melhor modo Texto extraído do livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Paz e bem Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto